Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Cris na Avenida das Barbas pra gente falar da mais recente leitura minha da revista do Tex, que é essa edição aqui ó, a Tex número 640 barra 5, quer dizer que é a quinta edição após a reformulação do formato que passou agora a ter capa cartão, tamanho um pouquinho maior e páginas em papel offset. Essa edição aqui que é aquela edição que chega às bancas ao preço de R$29,90 todos os meses, tá trazendo a sensacional fase, o sensacional mega arco do retorno do Mephisto, tá? Eu tenho feito review de todas as edições que compõem esse retorno do Mephisto e eu recomendo demais, demais, pra você que é fã do Tex e pra você que nunca viu o Tex, por favor, dê uma chance pra esse material, porque aqui a gente tá encontrando aventuras num ritmo bem diferente do tradicional, o Tex não tá exatamente no local de conforto dele, que seria ali no meio do oeste americano, cara, a parada tá em outra pegada, ele tá na cidade grande, envolvido com um caso dentro de um manicômio, tão tocando fogo lá com criaturas e seres sobrenaturais, serial killers, tá uma loucura, cara, porque a revista tá seguindo por um caminho de terror muito interessante, tá? Fiz review das duas edições anteriores, como eu disse, e valem muito, mesmo que você nunca tenha lido nada do Tex, é uma excelente oportunidade pra você pegar logo um quadrinho de alto nível e pra você se impressionar com a qualidade do roteiro da arte e passar a acompanhar a partir dali, tá? Nas primeiras edições a gente viu justamente o Tex, junto com a equipe dele, com o Figg, com os amigos, né, ele tem os dois amigos dele que acompanham nas aventuras, eles estavam atrás de um serial killer e esse cara foi enviado pra um hospício, só que nesse hospício tão acontecendo coisas muito estranhas e nessa primeira edição, que foi a edição 638, a gente acompanha o que tá rolando principalmente dentro do hospício, o Tex fica deixado até meio de lado nessa edição, tá? E foi muito bom que a gente viu que o Mephisto tava lá tentando recuperar a alma do filho dele e tomar conta daquilo, daquele hospício, de uma parada, literalmente, desculpa o trocadinho, mas uma loucura total, tá? Então é um quadrinho muito interessante que vale muito. Depois, na edição seguinte, a gente acompanha justamente uma investigação em cima daquilo, cara, o que tá rolando lá não tá normal. Estão acontecendo alguns crimes estranhos na cidade, o Tex acaba ficando por lá mais um pouco, eles acabam sendo capturados em mais uma edição espetacular que envolve aparições demoníacas e um incêndio misterioso. É uma edição incrível, tá? Incrível e que faz a gente duvidar daquilo tudo que tá acontecendo, porque eles chegam a ver demônios. E você fala, não é possível, eu tô vendo uma revista de velho Ed, de faro Ed, de Tex... É, cara, uma loucura. Finalmente, nessa edição aqui, na edição 640, a gente tem o fim da primeira parte do arco, tá? Tem até um fim aqui no final da revista. Então esse primeiro arco é composto de três edições. Mesmo o mega arco do Mephisto sendo composto por sete edições, a gente vai ter mais quatro edições daqui pra frente contando essa história, mesmo com o total de sete edições, esse primeiro arco, que é pra você dar a chance pro personagem, ele é composto só de três. O arco principal desse caso do hospício são três edições. Três edições pra você se apaixonar. Três edições pra você falar, porra, eu tinha que ter conhecido Tex antes. Então, três edições vinhas. 638, 639 e 640. Com essa daqui, a gente fecha. Vou mostrar pra vocês que tem um fim aqui, tá? Então tem um fim aqui, ó. Tá vendo o fimzinho aqui? Isso. Tem um fim aqui. E ela vai continuar pelas próximas quatro edições, mas é uma continuidade da história, mas esse arco em si encerrou. Então, dá pra pegar só essas três. Obviamente, você vai querer as outras. Mas eu não tô te dizendo que você precisa das sete, porque três já encerraram, tá? Então, nessa edição aqui, o Tex já foi capturado. O que me fez, conseguiu o Capture Egg na edição anterior. E a gente tá aqui numa aventura que vai se passar, basicamente, inteira dentro do manicômio. Só que aqui a gente tem um agravante, cara. Que o Tex tá, aparentemente, com uma fuga impossível. Ele tá totalmente amarrado, preso. E o Kit Carson não tem jeito de fugir. E a gente vai acompanhar um desdobramento muito fora do normal, cara. Porque eles estão muito subjulgados. Em teoria, não tem o que eles fazerem. É algo que, de vez em quando, acontece. A gente sabe que, sim, vai dar um jeito. Porque ele é sensacional demais. O Tex, com o perdão da comparação que eu vou fazer, que tem gente que não vai gostar. Mas é que parável ao Batman, né? Não interessa que perigo que vai aparecer. Que apuros o Tex vai se enfiar. E vai dar um jeito de fugir disso aí e resolver o problema. Mas, enfim. Ele tá numa situação aqui completamente desconfortável. O Mephys tá conseguindo trazer o filho dele de volta. Trazer a alma do filho dele de volta. E os policiais, cara, eles tão vendo que... Cara, ele junto com o Kit Wiggy e com o Jack Tigre, eles falam... Cara, a gente tem que invadir aquela parada lá. E eles vão fazer uma invasão? Não é assim, algo completamente fora do normal. É uma HQ sensacional, com umas sequências de ações espetaculares. Que vai envolver até uma academia. É uma parada surreal, cara. Tipo, uma academia... Vamos usar o comparativo adequado assim, tá? Imagina uma galera, uma academia de crossfit. Imagina a polícia chamar uma galera de uma academia brava de crossfit que tem ali e fala pros caras. Aí a gente vai invadir lá um manicômio e a gente tá precisando de ajuda. E os crossfiteiros, vambora, vambora. É uma parada nesse nível, cara. É uma academia lá com os pugilistas e os caras levantando a dor de peso. E os caras embarcam com a polícia. Vamos lá e a gente não terra. A gente vai na porrada. É sensacional. Sensacional. Uma HQ extremamente divertida. Com a ação do início ao fim. Ela é totalmente eletrizante. Ela é uma ótima conclusão pra um arco que já tava maravilhoso. São três edições, assim, impecáveis, tá? Eu sei que o reitor antigo de Tex vai encerrar todos esses arcos são impecáveis. E talvez diga até aí, com muita propriedade, que esse daqui não tá nem perto de ser um dos Megá. Mas eu fiquei extremamente impressionado. Justamente por ser um arco com um teor de terror que eu não estava acostumado. Com um ambiente muito diferente do que eu conheço do Tex. Eu só vejo areia e cacto. E aqui eu não vi isso, tá? Aqui eu vi algo bem diferente. Aqui eu vi cimento concreto, paragrepípedo e um hospício, cara. É algo diferenciado demais. Curti muito o arco. E vague muito cada uma das edições desse retorno do Mephisto. Eu tô doido pra começar logo a próxima parte. Nas bancas, atualmente, a gente já tá na edição 642. Então a gente já tem a 642 na banca. Mas barba, já era, acabou, nunca mais vou conseguir comprar, perdi, deveria ter assistido o programa. Mas sabe que não tem problema, porque no site da Mephisto você vai conseguir todas as edições. Tem muita banca por aí que você até consegue. Muita banca não, que agora tem poucas bancas. Mas em algumas dessas bancas que é difícil, você até consegue alguns desses números. Mas pelo site da Mephisto ou pelo site da Amazon, você consegue tranquilamente o número 638, 639 e o 640. E consegue continuar a partir dali. São essas três. Essas três são as pepitas de ouro. São tudo o que você precisa pra curtir demais essa edição e se aventurar nesse material. Deixa eu mostrar as páginas, que é sempre importante, né? Já tem gente, com certeza, reclamando aqui nos comentários que o Barba não mostrou nenhuma página. Lembrando que o roteiro é do Mário Bozegui, que é o grande nome do Tex atualmente. Ele é o grande editor, ele é o grande criador de Tex desse momento, tá? Eu sei que ele não criou o Tex, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, ele é o responsável pela revista Tex Wheeler, né? Então, ele é o grande criador de histórias do Tex. Criado pelo Boneco e Pai lá atrás, 80 anos atrás, sim. Não sei disso. Mas o Mário Bozegui é o grande nome do Tex e ele faz essa aventura espetacular. A arte fica por conta dos irmãos Seistaro, que fazem um trabalho absurdo. Olha isso daqui, cara. A revista é maravilhosa e linda, tá? Além dela tem, então... Porra, vou mostrar isso aqui pra vocês. Cara, olha isso aqui, cara. Aqui é uma revista do Tex, tem um capiroto ali em cima, sinistro. A parada tá completamente sensacional, tá? Deixa eu pegar aqui umas páginas mais. Mas, como falei pra vocês, o Tex tá aqui mais uma vez preso e impossível fugir. Aquele papo que a gente já conhece, o Tex vai dar um jeito nisso aí, tá? Deixa eu pegar a parte dos crossfiteiros aqui, cara. Quando os crossfiteiros chegam, é uma loucura. É uma loucura. Cadê os crossfiteiros? Vamos achar eles aqui. Os caras chegam descendo a porrada aqui, ó. Aqui, aqui tem eles chegando. Aqui, a galera do crossfite já chega saltando do... Do... Da diligência, né? Que eles chegam lá e eles já chegam dando porrada, cara. Eles chegam metendo a porrada em todo mundo. Ah, cara, isso aqui é legal demais, tá? Os crossfiteiros do Véguês. Pô, material espetacular. O Hospício dos Horrores, Tex, edição 640. Totalmente imperdível, cara. Aproveite esse arco, que é emblemático. E sensacional. Tu não vai se arrepender. E até com a camisa aqui também, do capiroto, pra tu sentir o ritmo da parada. Beleza? Então, Tex 640. Pra você que nunca leu Tex, pega essas três edições 6, 638, 669 e 640. Tu vai ver o que que tá rolando. E tu vai pegar as próximas quatro. Talvez tu nunca mais pare de ler Tex. E se você quiser ver outros programas, tem vários programas aqui no canal também sobre o Tex. E a gente já fala sobre isso. Ah! Tá bom? Curtiu? Deixa o like, o comentário, se inscreva no canal, ativa a notificação no sininho. Provavelmente vão aparecer sugestões aqui de vários. Tem guia Tex, tem reviews de edições de Grandes Aventuras Tex. Tem algumas sensacionais, como os Sete Assassinos, que é espetacular. Então, dê uma chance pra esses materiais que são muito bons. A revista Tex Wigger é incrível, as edições Tex Graphic Novel. Dê uma chance pra alguma pra você começar a entender o que é o personagem, porque as pessoas amam tanto ele, tá? Se inscreva também lá no Insta do Barbas. Vou deixar o link das três edições aqui embaixo, lá na Amazon. E você sabe que se você comprar usando o link do Barbas, você ajuda demais o trabalho aqui do canal. Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um review de quadrinho. Quadrinho muito bom. Um abraço. E até a próxima.